Bom gente, é isso aí, estou de volta para mais uma aula do tutorial de berimbau. Hoje irei ensinar um toque que muitos conhecem como Santa Maria. O nome original dele é Apanha Laranja no Chão, devido ao tipo do jogo que é feito nele. Colocam um lenço no meio da roda e os dois jogadores tem que jogar, um tem que pegar e o outro tem que impedir. Não tem certo quem vai pegar ou quem vai impedir, mas quem pegar primeiro vence o jogo, seria mais ou menos assim. É um jogo mais, como se fosse um jogo de xadrez, mas estratégico, entendeu? Era muito usado em apresentações, hoje em dia é muito raro você ver isso. Isso era um jogo dos angoleiros. Então vamos chamar o toque de Santa Maria de Angola, certo? Porque é o que o pessoal conhece como Santa Maria, mas era um jogo dos angoleiros, tá bom? Esse toque também o Estibimba usava como hino da regional, certo? Então é o mesmo toque, tá? Ele não é um toque difícil, mas ele é um toque bem extenso. Ele é bem grande, tá? Ele tem quatro compassos. Então, vamos lá para os primeiros compassos, tá? Então, o primeiro compasso dele é com solto, certo? Ó. Se vocês observarem, ele começa igual a outra Santa Maria, mas ele tem uma diferençazinha depois, tá? Vamos lá. Certo? Primeiro. Segundo compasso. Volta de novo, vamos lá. Primeiro compasso. De novo, primeiro. Segundo. De novo. Certo? Agora, vamos para o quarto, para o terceiro e para o quarto. Você termina aqui, certo? Aí vai, ó. De novo. E no último compasso, você volta para o primeiro, certo? E fica assim, faz dois compassos com preso, né? E vai para o solto. E dois compassos com solto e vai para o preso. Seria mais ou menos isso, ó. É um toque bem extenso, mas é bem simples. O mestre bimba, quando ele toca o hino da regional, ele não toca assim simples, né? Ele toca no segundo compasso e faz diferente. A Santa Maria de Angola é ensinada dessa forma, é tocada dessa forma. Porém, o mestre bimba usa esse mesmo toque com o hino da regional, mas ele não usa esses compassos dessa forma. O mestre bimba, pelo menos na filmagem dele, ele toca assim. Primeiro compasso, ó. É igual, ó. Segundo compasso é diferente, ó. Certo? Quarto compasso, terceiro compasso é igual. E o quarto é diferente. Certo? Então, os dois toques são variações do mesmo, certo? O hino da regional, como é o mestre bimba, toca ele toca assim. Certo? Deu para pegar os dois direitinho? Então, gente, é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu fiz logo esse toque porque eu observei que no toque passado, que foi o Santa Maria de Bimba, muitas pessoas se confundiram. Que acharam que o Santa Maria, só existe um. Não, existe dois toques de Santa Maria, existe dois toques de Idalina, existe dois toques de São Beto Grande, que todo mundo conhece, né? O de Angola de Bimba. E existe também dois toques de Cavalaria, acho que eu já falei, não sei. Então, tem muitos toques que tem o mesmo nome, né? Não sei por que o mestre bimba escolheu os mesmos nomes. Mas, a maioria dos toques tem um de Angola e um de regional, né? Então, é isso aí, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.